Fala galera do canal Inspiradrone, aqui é o Marcos Seles. E aí turma, tudo belezinha com vocês? Infelizmente, lamentavelmente, o problema aconteceu. Um problema que eu já tinha relatado há quatro anos atrás. Vocês que acompanham o canal Inspiradrone sabem que nós filmamos o navio São Luís e que nós relatamos os problemas que poderiam acontecer, problemas de risco ambiental, problemas de acidente que poderiam acontecer com essa embarcação. E ontem, infelizmente, ocorreu pior. A embarcação veio a se colidir com a ponte Rio Niterói. Então pessoal, hoje eu estou aqui perto do local onde eles trouxeram o navio. Vou trazer novidades aqui não relatadas até o momento aqui pela mídia. Então vocês vão saber de detalhes minuciosos hoje aqui nesse vídeo. E para isso eu peço mais uma vez aqui o seu apoio. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Comentem, compartilhem, ajudem aqui o canal Inspiradrone. E vamos nessa que a gente vai trazer detalhes sobre esse acidente, sobre o navio São Luís. Bom, turma, como eu falei com vocês aqui, hoje a gente veio aqui aonde o navio foi levado. O navio foi levado aqui para o Piermauá, aonde ele vai passar por vistorias, aonde ele vai passar aqui por uma avaliação mais minuciosas. E hoje, pessoal, o navio está aqui. Como vocês estão vendo, deixa eu fazer a volta aqui, que aí fica melhor de vocês verem. Mas o navio está aqui e a gente vai trazer detalhes minuciosos hoje sobre o navio, o que aconteceu. O que acontece, pessoal? Esse navio aqui, como eu falei para vocês, é um navio que oferecia risco à população, risco ambiental. Olha só como vocês podem ver das imagens. O navio está aqui, tá? É um navio que está totalmente enferrujado. Vocês podem ver nas imagens. É um navio que está com bastante risco aqui de vazamento de óleo. É um risco ambiental que pode acontecer. E esse navio trouxe aqui um acidente gravíssimo. Como eu falei no início do vídeo, ele colidiu com a ponte Rio-Niterói, que é a ponte, uma das principais pontes de acesso aqui de um estado para o outro. E esse navio aqui que vocês estão vendo, infelizmente, se colidiu com a ponte Rio-Niterói. Esse acidente ocorreu ontem, dia 14 de 11 de 2022. Precisamente aqui por volta das 6 horas da tarde. E olha só, pessoal, essas imagens falam por si só. É um navio que está totalmente degradado. É um navio que, como eu falei aqui há 4 anos atrás, é um navio que está aqui oferecendo risco de vazamento de óleo. É um risco gravíssimo para o meio ambiente. E, como se não bastasse, ontem esse navio que estava ancorado na Baía de Guanabara veio se colidir com a ponte Rio-Niterói. E como é que isso aconteceu, pessoal? Ontem, infelizmente, houve ventos fortíssimos aqui na Baía de Guanabara. Ventos acima dos 60 km por hora. E, infelizmente, as amarras desse navio, a ancoragem, melhor dizendo, ela veio se soltar e se desprendeu. Então, pessoal, o navio que já estava com a situação ruim, ele veio a colidir com a ponte Rio-Niterói. O vento arrastou ele até a ponte Rio-Niterói e, infelizmente, ocorreu esse acidente. Olha só os detalhes desse navio. Pessoal, prestem atenção nos detalhes desse navio. Vocês podem ver que as imagens falam por si só. Como eu falei, é um navio que está todo degradado. Olha só a quantidade de ferrugem que tem aqui nesse navio. Vocês podem ver aqui, eu vou tentar chegar só um pouquinho mais perto aqui. Vocês podem ver que ele tem ferrugem aqui por toda a extensão. É um navio que, a princípio, ele estava ancorado. E olha só o casco dele como é que está. Vocês podem ver que o casco está ficando todo podre. Ou seja, a qualquer momento, pode ter um risco aqui de vazamento de óleo. E, infelizmente, somente agora é que esse navio foi trazido para cá, para o Piermauá. E agora a Marinha abriu um inquérito para avaliar as causas do acidente. Agora é que vai ser vistoriada essa embarcação aqui, esse navio, o navio São Luís. Como eu falei, a gente já tinha falado que esse navio era um fortíssimo vetor aqui para poder dar acidente e não deu outra. O navio colidiu com a ponte Rio Niterói porque ele se desprendeu. Ele se desprendeu, as amarras dele, a ancoragem se desprendeu. E ele veio a colidir com a ponte Rio Niterói. Um absurdo, um absurdo tamanho, um absurdo aqui esse navio. Do jeito que está, com essa degradação toda. Olha só o estado de ferrugem que tem aqui nesse navio. Vocês podem ver aqui que ele está todo enferrujado. Embaixo do casco está uma podridão só. Então, fatalmente aqui pode ter um risco de vazamento de óleo. Como eu falei no vídeo anterior. Se vocês não viram o vídeo anterior, o vídeo que eu fiz as imagens desse navio. Dá uma olhadinha aqui no card. A gente tem um vídeo completo aqui com as informações aqui desse navio. E hoje a gente está trazendo aqui. O navio veio para cá, para o Piermauá. Para fazer a vistoria, é um navio que deu acidente. Felizmente, felizmente, não deu problemas aqui maiores. Porque apesar dele ter batido na ponte, não causou problema de estrutura na ponte Rio Niterói. Não causou problemas. Mas eu recebi relatos aqui de pessoas que estavam na ponte Rio Niterói no momento que bateu. Teve pessoas que estavam nos ônibus. E quando esse navio bateu na ponte Rio Niterói, as pessoas caíram no chão. Se bateram uma nas outras. Infelizmente, ocorreu isso daí. Mas não teve acidente grave com pessoas. Então, graças a Deus, podemos ver com bons olhos esse ponto. Mas é um problema que já deveria ter sido visto, tratado pelas autoridades há muito tempo. Pessoal, isso aqui é um monstro que está aqui no mar. E a qualquer momento ele ainda pode dar outros problemas de risco ambiental. Ele ainda pode ter o derramamento de óleo. Vai trazer risco à vida marinha que tem aqui. Vai trazer risco à população. Então, pessoal, compartilhem esse vídeo aqui. Vocês que estão nos acompanhando, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, tá? Para que elas possam entender melhor o que aconteceu. Esse navio, ele ficou à deriva por muitos anos na Baía de Guanabara sobre ação judicial, tá? Essa ação judicial ainda está em andamento. Então, por isso que ele ficou à deriva lá. Mas, pelo fato dele estar à deriva, alguém tinha que olhar para essa situação de perigo, né? Que ocorreu, né? Um navio desse porte, pessoal, jamais poderia ficar à deriva do jeito que ficou, trazendo risco à população, trazendo risco ao meio ambiente. Olha só o quanto ele está enferrujado, pessoal. E eu não sei se vocês estão vendo, ó. Os detalhes aqui na lateral do navio, ó. Não sei se vocês estão vendo. Mas essas marcas que vocês estão vendo aqui são as marcas que bateu, né? Na ponte Rio Niterói. São as marcas que ficaram, né? Então, infelizmente, pessoal, está aí mais um vídeo aqui do navio São Luís. Um navio que ajudou muito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, fazendo carga de grãos, fazendo carga de materiais de óleo, né? Vamos dizer assim, né? E hoje, infelizmente, é um navio que ficou esquecido, é um navio que ficou aí largado e fatalmente, né? Ocorreu esse problema ontem, né? Ele se soltou da ancoragem que estava na Baía de Guanabara e deu esse problema todo. Ele veio a se chocar com a ponte Rio Niterói. Olha só, galera. Todos os detalhes aqui do navio, vocês podem ver que ele está bastante enferrujado, ó. Vocês podem ver aqui que ele está em estado degradável, ó. Olha aqui a lateral desse navio, galera. Olha só. Infelizmente, cara, olha isso. E só agora, depois do acidente, é que as autoridades vieram, né? Tomar ciência da gravidade desse navio, né? E aí fica a pergunta, né? É necessário ocorrer um problema, né? Chegar ao estado pior para que as autoridades tomem uma providência? Não precisava, né? Infelizmente, cara. Está aí, ó, o navio São Luís, ó, totalmente enferrujado. O navio aqui que ele está oferecendo risco ainda, ó. Ele está aqui porque ele está sendo vistoriado, pessoal. Ele está sendo vistoriado aqui pela marinha, né? E agora os técnicos vão observar aqui os detalhes do navio. Como é que estão as condições? Como é que está a estrutura desse navio? O casco, será que houve, de fato, alguma fissura que pudesse dar derramamento de óleo? Olha só essas imagens, galera. Olha só como o navio, né? Ele está totalmente degradado, né? Como é que pode, pessoal, um navio desse porte, né? E aí fica a pergunta, né? Aí vocês me ajudam. Como é que um navio desse porte aqui fica largado anos, anos, anos? A deriva na Baía de Guanabara e ninguém tomou uma providência, né? Ninguém olhou com cuidados aqui para esse navio. E graças a Deus não teve um acidente maior, né? Não teve uma situação que pudesse trazer fatalidade para alguém, não. Graças a Deus. Mas muita gente foi impactada por esse acidente. Pessoas ficaram presas na ponte Rio-Niterói. Pessoas que estavam dentro do ônibus tiveram escoriações, mas graças a Deus foram escoriações leves, né? Olha só esses detalhes aqui, pessoal. Como é que está esse navio, galera? É impossível, cara. É impossível. É inacreditável saber que um navio desse ficou tanto tempo largado, né? Só eu, só eu filmei aqui já tem quatro anos, mas já fiz uma pesquisa aqui. Disseram que esse navio estava largado há seis anos, né? Seis anos, pessoal. É muita coisa, é muito tempo para que as autoridades possam tomar uma providência, né? Infelizmente, ocorreu isso, né? O navio São Luís, né? O navio que eu já tinha anunciado aqui no canal, que era uma tragédia anunciada. E ontem, dia 14 de novembro de 2022, esse navio veio a colidir com a ponte Rio-Niterói devido aos fortes ventos, né? O vento praticamente arrancou esse navio das ancoragens, né? E ele ficou derivando, derivando, ficou sozinho, podendo até se abalroar com outras embarcações que poderiam estar em volta, né? Olha só o prejuízo que esse navio trouxe aqui para a população, né? Infelizmente, né? Infelizmente, podemos dizer assim, né? Ocorreu esse problema, mas por um grande lado, as autoridades, a marinha já está de olho. Eles trouxeram esse navio aqui com o auxílio de rebocadores, tá? E aí, esses navios tiveram o trabalho de tirar o navio da ponte Rio-Niterói, trouxeram para cá com segurança, graças a Deus, né? E agora ele está sendo vistoriado, agora está nas mãos das autoridades, dos técnicos. Eles vão observar aqui se houve problemas aqui, tá? E é isso aí, pessoal. Essas são as imagens após o acidente com o navio São Luís. Observem aqui os detalhes. Não sei se vocês estão vendo aqui as marcas do acidente, tá? Que esse navio se chocou com a ponte. E se vocês olharem aqui as imagens com detalhes, vocês vão ver que está cheio de marcas que vocês estão vendo aqui nos detalhes do drone, tá? E, infelizmente, pessoal, a gente só tem a lamentar, né? Aqui no Brasil é assim, espera-se ocorrer o pior para depois tomar uma providência. Assim foi Brumadinho com aquela história lá das barreiras que estouraram e deu problemas ambientais, né? Assim foi com aquela pedra que se soltou em Capitólio, em Minas Gerais, né? E agora esse navio aqui, o navio São Luís, né? Opa! A bateria do drone já acabou, tá? Agora a gente vai voltar para pouso, tá? E é essas imagens aqui que eu deixo para vocês. Se você estava na ponte Rio Niterói no momento do acidente, deixem aqui nos comentários para a gente poder saber aqui como é que foi. Mais detalhes, né? Coloquem, participem, pessoal, aqui no canal e me ajudem, me ajudem se inscrevendo, pessoal. Me ajudem se inscrevendo aqui no canal porque a gente vai trazer mais detalhes sobre detalhes curiosos que acontecem no Brasil e no mundo. Tá bom, turma? Eu conto aqui com vocês, com a ajuda de vocês, tá bom? E aguardem porque vem muito mais novidades por aqui e eu aguardo vocês aqui até o próximo vídeo aqui no canal Inspira Drone. Inspira Drone, inspirando novos pilotos. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho